. 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 Perfeitinha Maneirinho, mano Nada demais não, mas Maneirinho, pô Selecionar a roupa Porra, essa aqui, né Pô, essa aqui por causa do tênis Que parece... Esse Adidas aqui eu não gosto, mano Azul, então Parabéns, J. Vaiano Volta ano Já se passaram uns 5 Fifas E mesmo assim o J. Vai jogar com o Alex Um T de novo O cara muda de jogo Mas o mau gosto pra roupa Continua o mesmo Parece a capa de chuva, né Pô, Beto, ela sempre foi bonita Ih, qual foi? Ih, qual foi? Ih, olha lá Ih, qual foi, cara? Agora eu peguei no trangue aqui Vai que eu bati no banquinho ali Calma aí, cara Seria tá maneirinho Tá zoando, né Tem uma ideia melhor? Vai, toca Viu? Tá de boa Sua vez Fala sério Ué, tá maneirinho Essa música pode me taxar Pode Mas tá maneirinho Fui, J Tu perdeu o botão pra apertar Se tu aperta a X na cena Com o becão no elevador Tu dá um beijaço da agama nele Ai, tem como voltar? Tem como voltar? Caralho Ei, ei Controle do pai París? É París? Cheio de show off Ih, ih Que little talk, hein Passe rasteiro R1X Tem essa porra agora no FIFA? Ah, eu tô controlando a mina também, velho Agora que eu vi Caralho, garçom Do nada O garçom do nada Entrando no bobinho, cara Qual é, cara? Fute O becão é tão pica Que a frase Ó, que ele tem de futebol Ele tem feura Não se aplica ao homem Porque ele ainda joga pra caralho Essa é a verdade Ele é um pouco superestimado Na verdade Do nada O maluco Fute Meia hora de jogo E o J Ainda não percebeu Que ele tá batendo bola Com a dina do The Last of Us Ei, ei Não vamos jogar? Vamos Agora não Metrozudo Não era o garçom, não? Achei que fosse Caralho, maneiro Você conhece tudo aqui? Eu jogava no PSG J Se você apertasse duas vezes X no elevador Ela ia te salvar na lei Maria da moda Senhora Vila Nova? Pelo jeito Nem vai precisar se aquecer Foi mal Trânsito Bem, ainda estamos no horário Bem Vamos entrar Tenho um uniforme pra você no vestiário Quando se arrumar Me encontre no túnel Aí Arrebenta lá E aí Ah, a foto que a gente te pediu Chegou agora É, foi mal aí Tá Nome, nacionalidade E o que tá faltando aí Fechou Manei Pô, maneirinho Maneirinho, mano Pô, maneirinho, mano Não? Da hora, mano Brasil Deixar 2001 Quando eu entregar a minha idade Novembro Sete Caralho, maneiríssimo Meu filho Ah, com licença Agora, pelo menos Você já tá aparecendo Profissional Ah, porra Fala dele, porra Valeu Acha que eu organizaria Tudo isso pra qualquer pessoa? Ih Meu trabalho é achar craques Antes de todo mundo Se meu amigo Disse que você joga bem Vale a pena conferir Que papinho, hein? Caralho, eu enri Agora que eu vi Que isso? Que ressoença, cara Tá maluco, cara? Caralho, cara Eu vou te falar Vou te entregar a minha idade de novo É Henry fazer um trio Com o Pires e o Bear Camp No Arsenal Que tiraram meu sono Claro que isso muda Quando você joga Com 50 mil no estádio Contra o PSG Caralho É, eu imagino A senhora Vila Nova Diz que você tem habilidade Então eu trouxe alguns amigos Pra você mostrar Killian Tá pronto? Claro, mestre E aí, de boa? Ah, sim Valeu Ah, vamos jogar Boa Ok Vamos jogar então É, Killian Quando tá no ataque O que seus melhores companheiros fazem? Eles tentam Se posicionar Furar a marcação Mesmo que não fiquem livres Puxam a marcação E criam espaço No terço final A movimentação é fundamental Então Vamos jogar Caralho Eu fiquei até sem palavras Do nada Do nada Mbappé Mbappé Então não peça 5, meu padrinho Toque-me-voe É, isso tudo eu já sei Mas, pô Tá sendo maneiro só pra Só dist... Ah, eu tenho que tocar também Caralho Achei que ele ia devolver sozinho Achei que ele ia devolver sozinho Tipo Cara, se o P1 fosse tocar Ah, caralho É roubado isso, né, mano Isso é roubado, né Tipo o bagulho do Tio Ken, né Que, tipo Tu pode mudar o... A setinha do play E deixar a CPU usando um pouco, né Pra você, tipo Se movimentar e pedir a bola Passar a bola melhor É roubado isso aqui, mano Pô, mas o jeito de fazer É meio merda Vou ser sincero Maneiro, pô Passar a bola com X Maneiro, mano Umas dicas Com a escolha do P1 Lock Tô legal Tô legal Que resenhuda, não Que resenhaço da gama, mané Tá, isso aqui é só correr, né Aparentemente Pressiona o R2 Ah, ele tinha... Ah, tá Tá bom Beleza Entendi É porque eu não tava conseguindo correr Simplesmente o Henry batendo bola Com os seus dois filhos Tem esse meme aí, né, cara Tem esse meme aí, né, cara Fico de pé mais uma vez Pra ver o Jotudo tabelando Com o Tartaruga francês Caralho, pode crer, mano Caralho, pode crer Tem esse meme aí no nosso canal, né No nosso humilde canal Baby Bapê do Dida Do Henry Caralho, esqueci completamente Eu tô errando, mano Caralho Eu acho que eu tô errando Que isso, Henry? Caralho O Henry me agrediu, rapaz Que isso, cara Tem que apertar duas vezes pra adiantar, né Ação tem medalha Você não perdeu o jeito, né Jota Qual a sua opinião sobre a briga envolvendo o Nick Jolion A gente tem que ver aí, né Vamos ver depois Ó o Marquinha ali atrás É o Navas que tá ali? Passe rasteiro Pique Toque R1 para pedir aproximação Ou L1 para que colega que estão perto comecem a correr Caralho, isso aqui é difícil, mano Movo o analógico na mesma direção do Nick Jolion Caralho, isso aqui é difícil Não dá pra ir Caralho, isso aqui é complicadinho Nada Nada a marcar Tá jogando muito bem A Bia sempre é certa Acho que você pode ter um belo futuro Obrigado Tá mentindo pra mim, né, Henry? Foi irado Reservei uns ingressos pro jogo de hoje à noite Camarote Coisa fina Ih Valeu, cara Partiu Aí Tamo junto Tamo junto Dublagem tá maneiro Tem uma roupa legal? Legal? Que não seja pra jogar futebol Ah Não Tranquilo Conheço um cara Ih Ué, vou as compras com o Henry, porra Tá maluco? Vou as compras com o Henry, porra Partiu E aí Aonde vamos? Na loja? Não, lá só tem coisas pra torcedores Não é o que você precisa Titi Qual é, Titi, não? Alguém precisando de roupas pro jogo de hoje Titi foi pica Ih, põe na conta, meu padrinho Cartão dourado, porra Até mais É, valeu, cara Até mais Bom trabalho Era o Sonaldo ali? Eu nem vi Não, não era Era o Sonaldo Era o Sonaldo mesmo? De onde vai assistir? Porque eu não ouvi Camarote Traje formal, então Olha esse Camarote, meu padrinho Então, faz isso pro time? Administra a loja do clube Muitos jogadores e diretores não tem tempo pra fazer compras Então eu trago o que eles gostam Humilde Trabalho bacana, cara Bacana, meu Ah, eu sou aposentado Só faço isso pelos ingressos Tá certo Vazou o Sonaldo na PSG? Era o Sonaldo mesmo? Era o Sonaldo mesmo, olha aqui Alô? Calma Vamos começar pela calça Full rosa? Não, se botar rosa Tu tem que tomar tranquilidade Ih, dá pra mudar o rosto também Tu tem que tomar tranquilidade Pô, bizarra Pra tu botar full rosa Heavy Spectre, pô Caralho, da saudade, mané Caralho, isso dá um gatilho absurdo, filho O rosinha chegou, mané Não chegou, não Assim? Com azul? Não pode ser Vou deixar esse Vou deixar o vinhozinho Diferenciado Vou deixar o vinhozinho Gostei Sapatica eu não gostei muito Mas não tem muita Não tem muita, né, velho? Tá bom isso aqui? Tá bom sim? Tá, né? Mais uma vez que vou te avisar disso Me dá um motivo pra tu não fazer o Olhão Arão Não tem, né? Canalha Mil vezes canalha Tá maneirinho assim, porra E aí? É esse que vai querer? Caralho! Sim Molhudo, porra Ficou melhor em você do que na maioria das pessoas Ah, ainda? Orelhuda É, valeu Cai bem em você Está com cara de quem vai ficar no camarote Ah, valeu, cara Valeu mesmo pela ajuda De nada Bom jogo Caralho! Orelhuda? Jogo da Orelhuda? CLI? Caralho, esse vinhozinho chegou muito diferenciado, tá? Caralho! Muito foda Muito foda Pô, muito foda Muito foda Muito foda Muito foda E aí? Eu vou jogar? Não, não vou jogar, porra Assistir Qual modo é esse? Não sei, mano Eu comecei o Fifa E já começou nessa parada aqui Não sei nem o que que é Nunca nem vi Oi, oi Seu boneco saiu de um maluco sustentado pelos pais que fica vendo livres de safados como você É um negro cheio de um olho pronto pro Matt Gala Que? Que? Gala Que? Te amo Tu me mama Vou botar profissional, mano Vou botar profissional Devolve o terno pro Coringa do Joaquim Fenix Ele tá pedindo de volta É maluco Vou botar profissional, pô Ah lá, lá, lá Tossi Jota Já te disseram que você fica bem de vermelho Porra, tá Que isso? Desculpa Olha o homem aí Olha o homem aí Pica, tá? Chora, Lua Passei perto dele, você não Quê? Qual é, cara? Essa musiquinha Tá tudo certo? É Foi mal Tá sendo um dia maluco Qual botão? Aperta aqui pra beijar o Beckham, pelo amor de Deus Olha o homem aí Olha o homem ali, olha o homem ali Pô, muito foda Que isso, gente? Muito foda E piscar o olho você perde Fique ligado Venha com a gente O vilão não chega tanto Mas é bom Aqui, direto de Paris Boa noite pra você que já tem imagens do Parque de France Parque de France Ficar de fora da final Mas não tem jeito Hoje, um dos times vai pra casa E vai ter que dar adeus Olha o homem aí, olha o Lukaku Caiaba tá de volta Não tem jeito O homem é viciado Ele mexe, né? Ele mexe Olha o Messi Neymar O vilão é muito gostoso Eu facilmente seria madrasta das filhas dele Quem não gosta dele é safado E não gosta de filhotes de gatinhos Caralho, olha o Neymar, filho Eles vão na cara do homem Donnarumma no gol Caralho, muito foda O Parque de France O Parque de France O Parque de France Embapé Porra, esse uniforme do Chelsea não chega nunca É um time maneiro Ai, quem tava ali, tu viu? Engolou o Kanté Deixa eu baixar um pouquinho o volume Não, eu não vou esquipar, moleque Tá maluco, cara Qual é, cara? Olha Tá doido, cara?